Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigat e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, acompanhando o desenvolvimento das lavouras das mais diferentes regiões do país. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás, para acompanhar como é que foram os trabalhos de plantio dessa nova safra e como é que começam a se desenvolver essas lavouras goianas. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Leonardo Machado, ele que é coordenador institucional do IFAG, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Leonardo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. O prazer é todo meu, é sempre muito bom estar falando com vocês. Como você bem colocou, o plantio aqui em Goiás, ele segue numa velocidade muito boa, nós temos hoje já acima de 90% de nossas áreas plantadas, restando somente algumas partes, alguns pontos pontuais, no sul, do sudoeste, em torno de Brasília, onde que a produção é maior e na região norte, no Vasco do Araguaia, onde que naturalmente o plantio ocorre mais tarde, essas são as regiões que ainda seguem uma área, pequena área, a necessidade de ser plantada. Leonardo, quais foram as condições para o produtor goiano plantar essa safra? Até se a gente comparar com o ano passado, as condições foram bastante melhores nesse ano, né? Muito boas. A gente teve boas condições de chuva, né? Desde aí do início de outubro, o volume de chuvas foram foram muito favoráveis ao plantio e ao desenvolvimento inicial da lavoura, que é o mais importante, né? Então, alguns analistas colocam que essa é a segunda safra em uma velocidade mais rápida de plantio. Eu acredito que seja uma das mais rápidas também, concordo com eles. Então, as condições foram muito boas, tanto que a questão de chuva que permitiu a boa evolução do plantio. E aí, quais são, diante desse começo promissor, quais são as expectativas de vocês do IFAG para a produção nesse ano? A gente pode esperar bons índices de produtividade também vindos aí da lavoura goiana? A gente tem acompanhado condições climáticas aqui. Apesar de, no primeiro momento do início do ano, apresentar um certo veraníquo, que é algo normal, acreditamos que quando esse veraníquo chegar, devido ao plantio mais antecipado, a gente acha que vai estar já numa condição quase reta final de desenvolvimento, uma vez que a gente utiliza muito cultivar os precoces aqui. Então, a perspectiva é que a gente consiga aí uma boa produtividade e uma produção recorde, acima dos 14 milhões de toneladas, com toda certeza. E, Leonardo, olhando agora para as questões de mercado, como é que o produtor goiano entra nessa nova safra? Teve muita negociação antecipada? Ou o produtor aí do estado está com o pezinho mais atrás? Não como no último ano. No último ano, realmente, foi um ano atípico, onde o produtor negociou muito de forma antecipada. Esse ano, apesar de estar bem acima da nossa média histórica, o produtor conseguiu fazer um bom volume de trocas. Logo, ele encontrou um mercado com prejuízos bastante elevados. Apesar da relação de troca ainda ter sido uma relação de troca boa, se a gente pode considerar assim, mas devido a essa questão dos insumos com valores elevados, ele preferiu não acelerar muito na sua negociação antecipada, fechando só algumas parcelas, fechando muito para ser fechado agora na evolução da sua lavoura e principalmente no momento lá da sua colheita. E pensando em calendário, quando é que a gente deve ter colheita de soja no estado e qual vai ser a janela que vai ficar para a segunda safra de milho no ano que vem? Então, como o plantio ocorreu já nas primeiras semanas do mês de outubro, a gente espera que já tenhamos colheita aqui já no final de janeiro, início de fevereiro. E isso favorece demais o plantio da milho safrinha. A gente vai ter uma boa janela de plantio de safrinha, visto que a nossa velocidade de plantio foi muito boa. Então, a gente já pode esperar que a nossa colheita no final de janeiro, de fevereiro, deve ganhar velocidade, para que a gente tenha uma boa janela de plantio da nossa safrinha aí já em fevereiro, onde que a gente vai pegar uma grande área plantada. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouquinho como é que foram essas atividades de plantio, essas boas expectativas para a safra. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, sempre um recado que a gente deixa, principalmente num momento como esse, onde a gente tem um custo de produção elevado, onde a gente tem observado esse comportamento nos insumos, que o produtor tenha todas as suas contas na ponta do lato, para que a gente não possa ter nenhuma surpresa de altos custos, de pegar a sua rentabilidade. Então, o custo de produção acho que é a grande chave nessa nossa safra de 21, 22 e de soja. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aí no Estado. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Sempre que a gente está à disposição. Esse, o Leonardo Machado, ele que é coordenador institucional do IFAG, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foram as atividades de plantio dessa nova safra de soja lá no Estado de Goiás. Leonardo destacando que essa, segundo analistas, foi a segunda safra mais rápida de plantio da história de Goiás. Uns trabalhos já se encaminhando para o final, restando ali menos de 10% das lavouras. Uma parte ao redor de Brasília, onde tem muitas áreas para serem plantadas, por isso demora um pouquinho mais. E outras partes lá mais ao norte do Estado, onde costumeiramente esse plantio é mais tardio. A expectativa do Leonardo é que as condições de clima que foram bastante favoráveis para o plantio e para esse início de desenvolvimento sigam garantindo boas condições para as lavouras. Existem previsões para veranicos no começo de 2022, mas aí o Leonardo destacando que nessa fase a maioria das lavouras já vai estar lendo a sua reta final, se preparando para iniciar a colheita já no final de janeiro, início de fevereiro. Então deve escapar desse veranico e a expectativa é de alta produtividade e de recorde de produção, superando a barreira das 14 milhões de toneladas lá no Estado do Goiás. Leonardo também destacando que a janela para a segunda safra de milho vai ficar bastante positiva com essa colheita começando entre janeiro e fevereiro. E aí olhando para o mercado, produtor vendendo mais do que a média histórica, mas menos do que no ano passado. O alto custo dos insumos influenciando bastante nessa tomada de decisão, produtor optando por segurar um pouquinho mais. E aí o recado final, a mensagem final do Leonardo, que o produtor precisa ter as suas contas nas mãos, as contas na ponta do lápis para evitar qualquer tipo de surpresa com relação à rentabilidade lá na frente, já que essa safra teve um custo de produção mais alto. Então, todo cuidado é pouco, o produtor precisa estar planejado, precisa estar organizado para garantir rentabilidade no final do ciclo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Então, fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas.